Padre vira é que não tem mais nada Os caras só já com dois, é Meio reto como que eu não peguei Olha aí Eu sou de três, sou que eu fico Eu sou de três Porque meu opalo azul Viajo norte azul Toma no palo azul Eu vou tomar no Yeah, can't 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 Mano no meu Caramba, eu vou colocar no chão do que é isso Nicezinho do céu Calma aí, nicezinho do céu Meu? Pirava Pirava Tem, tem no Mano Deixa eu bater, tá jogando xing Cadê? Jack, meu, duck, pará Vou cantar, mano Vai, vai, vai Vai, vai Fiz foda E se tirou 10 quilos da parede